Em 1979, que é o ano da anistia, foi o ano da libertação do povo brasileiro, que não tinha lugar nesse país, do Pará ao Rio Grande do Sul, que não tivesse movimento de resistência política. Aí a ditadura foi derrotada. Imagina ser preso, 23 anos de idade, estudando de zoologia na USP, além de você correr um risco de vida enorme, eu vi muita gente morrer no meu período. Fiquei 90 dias na operação Bandeirantes, no DOI-COD. Fiquei 45 dias aqui no DOPS. Hoje eu fui para o presídio, no hipódromo. Eu passei por uma prisão, de certa forma, muito marcante para a gente. Eu fui presa em 71 e fiquei até final de 72, saí no começo de 73. Nessa época a gente não imaginava até que houvesse amistia. Tem companheiros que estavam lá com prisão perpétua, presos com muitos anos de condenação. Nós não imaginávamos que ia ter amistia. Os militares se auto-perdoaram. Foi uma amistia os torturadores. Mas desse limão o povo brasileiro fez uma limonada. Muita gente começou a sair das cadeias, os que não estavam envolvidos em ações armadas, ou como eles chamavam, crime de sangue. Muita gente começou a voltar do exílio. E muita gente retomou a resistência política em todo o país. O movimento operário, metalúrgico. O Lula, o PT nasceu em 1979. Tínhamos todos sido condenados, cumprido o pinzão. E muitos de nós, quase todos de nós, torturados e encarcerados. Nós pensamos que, a partir disso, a amnistia viria para punir e responsabilizar os militares, aqueles que nos torturaram. Diante das circunstâncias do momento histórico que se deu essa amnistia, que ela foi assinada por um ditador, pelo general Querido, então ela veio nesta, ela veio só como se fosse uma amnistia que anunciava os dois lados. Não dá para você ter uma visão unilateral da história. Você fala, não, é um determinismo político. Não, o que aconteceu ruim em relação à amnistia foi, muitos anos depois, no STF, no STF, no Supremo Tribunal Federal, através do relator Eros Grau, uma coisa que tinha toda a condição para rever foi que a lei da amnistia não divesse ser revista. que os torturadores não poderiam ser processados, identificados e julgados. Qual foi o maior erro que nós cometemos? Não analisar e valorizar a resistência do período da ditadura. Esse foi o maior golpe. Esse foi o maior golpe. A Comissão da Verdade, que foi importantíssima para o país, não poderia ter sido feita 50 anos depois do golpe. Não se estudou, não se aprofundou o que foram os 21 anos de ditadura. Por isso que os caras ficaram tanto tempo. E agora os caras voltaram de novo. E voltaram com sangue nos olhos. Eu não acreditava que aquele homem, que é o presidente da curva, viesse com tanto ódio, com uma forma de tanto deboche. O golpe de 64 foi um golpe militar. Embora alguns historiadores, alguns analistas chamem de civil militar. civil militar é esse aqui. Que não parece golpe, mas é muito mais grave, muito mais perigoso, muito mais profundo que o outro.